E uma grande multidão estava à sua volta. Perdez o estômago do povo começou a roncar. E o povo sentiu fome. Jesus, não tem alimento para dar para aquele povo. Manda aí atrás e alguém traz para Jesus. Alguma coisa para Jesus. Daquilo que tinha. Não era muito, mas era tudo que tinha. O que era? Quanto? Trouxe. Parecia até que era cachorro quente. Trouxe um pão. Quantos pães? Dois. Quantos pães? Três. Quantos pães? Quatro. Quantos pães? Cinco. E o que mais que trouxe? Esse aqui vocês nem conhecem. É o peixe pastel. Trouxe dois peixinhos. Eu trabalho para fritar esses pastezinhos e formar de peixe. Então dá moral para os meus lambarinhos. Cinco pães e quantos peixinhos? Dois peixinhos. Jesus multiplicou. Todo mundo comeu. Teu povo crente gosta de comer. Amém ou não amém? Amém. Crente come pouco. Já diz o morinho. Jesus multiplicou tudo. Só que Jesus disse. Vem senhora. Volta para o outro lado. Quando Jesus dá a ordem para voltar para o outro lado. Os discípulos vão. E no meio da noite. Começa uma tempestade. E naquela tempestade. Eles olham. E está vindo alguém andando sobre as águas. É normal alguém andar sobre as águas? Sim ou não? Não. Vocês teriam medo? Sim ou não? Sim. Teriam. Até eu teria. Mas todos teriam. Mas nós teríamos medo. Jesus está ali vindo andar.